e que quando o Espírito Santo está em mim eu vou sair dançando por aí? É claro que não. Hoje, essa ideia de entender errado o poder e a obra do Espírito Santo, sabe o que tem acontecido hoje? Tem igrejas colocando ritmos mundanos nos seus cultos, como rap, rock, hip-hop, como funk. Os ritmos mais estranhos, os ritmos do inferno. Bom, até mesmo as músicas sensuais que essas mulheres aparecem por aí seminuas dançando já se tornaram hinos de algumas igrejas. Músicas que eu não tenho coragem de mencionar aqui. A minha educação familiar e religiosa não me permite. E quantas igrejas hoje estão fazendo dos seus cultos verdadeiros salões de baile? Será que as pessoas esqueceram da seriedade da palavra de Deus e dos princípios da palavra de Deus? É porque nós não cremos nessas coisas que as pessoas dizem que nossa igreja é uma seita. Mas a igreja diventista não é uma seita. A igreja diventista é uma igreja, é um movimento profético que Deus levantou para pregar o Evangelho, para pregar as doutrinas e as profecias bíblicas. Acontece que nós ficamos com a Bíblia, o que diz a Bíblia? Se alguém quer dançar, procure um salão, vai dançar no salão. Se alguém quer fazer alguma coisa errada, vai fazer em outro lugar. Mas não na igreja. E não com a Bíblia. E não em nome de Jesus. Jesus.